Abertura para o Giovani, o Giovani perdeu a bola para o Patrício, armado contra-ataque para o Grêmio com o Tcheco, fez o drible e deixou o Teco na saudade, arriscou para o gol, goooooool do Grêmio, Tcheco camisa 10, uma paulada de fora da área no erro do Giovani, Patrício agora acertou o passe, olha o Cruzeiro chegando, Helper passa e não alcança por muito pouco, outra vez para o Tcheco, tem espaço, levantamento na área, rabão de cabeça, a bola passa a esquerda do gol de Fábio, Patrício, paciência, tranquilo, muito bom Patrício A sobra é do Elson, escapou da falta, a abertura do Elson agora para o Sandro, levantamento na área, Helper de cabeça, goooooool do Cruzeiro, Helper de cabeça, Se antecipou a marcação, um pouquinho adiantado Marcelo Grói, não conseguiu evitar, é o gol de empate do Cruzeiro no estádio Centenário em Caxias do Sul, E o Grêmio tem um escanteio, a cobrança Tcheco, bola para o baixo, Ramon, falhou Fábio, goooooool do Grêmio, Ramon de cabeça, uma falha incrível do goleiro Fábio, ela entrou e o bandeira, Aristeu Tavares correu para o meio, a arbitragem acompanhou o bandeira, o Grêmio está na frente de novo.